Seja bem-vindo a mais uma temporada de vídeos do canal Encho Indie Estúdio. E o primeiro assunto que eu queria comentar é a diferença entre jogos e brincadeiras e a relevância dos jogos e das brincadeiras no processo de aprendizagem. A pedagogia já considera o lúdico como uma parte fundamental do seu corpo de instrumentos, de ensino. Já há muitos anos, né? Então, o trabalho de gente como Johan Ruizinga, Piaget, Vygotsky, eles começaram a mostrar pra gente como a brincadeira faz parte do processo de aprendizagem da criança. É quase que a primeira linguagem dela. A criança ainda tem dificuldade de se expressar e compreender o mundo em que ela vive através de palavras que ela ainda não conhece nosso idioma inteiramente. Então, o mundo fantasioso da criança, na verdade, é uma ferramenta pra compreensão da nossa realidade. Eu já fiz um vídeo aqui anteriormente falando sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo da criança, né? O trabalho do Piaget. O nosso processo de aprendizagem funciona muito em conexões, assimilações de contextos, sentidos, objetos, símbolos. E dentro do universo imaginário e hipotético da criança, ela vai experimentar várias dessas associações, vários conceitos que ela já assimilou com outros que ela ainda não entendeu muito bem, mas que ela está experimentando. O Piaget cita, por exemplo, duas irmãs brincando de ser irmãs. Mesmo que elas sejam irmãs de verdade, elas, quando se propõem a brincar de ser irmã, determinam regras ou o que elas acham que é ser irmã. E essas experiências, essas definições do que elas acham que é ser irmã, vão fazendo parte dessa brincadeira. Apesar de que não existem regras exatamente definidas, apenas exploração de conceitos e contextos. A isso a gente dá o nome de brincadeira. Quando a gente começa a falar sobre jogos, a gente está começando a falar sobre ter regras definidas, né? Entender uma lógica pré-definida e tentar se adaptar a elas. Mas, principalmente quando você está trabalhando com o coletivo, né? Com muita gente, todo mundo está participando do mesmo corpo de regras. Na pedagogia se fala que o bom jogo não é aquele que a criança domine inteiramente, né? Que ela entenda todas as regras. A pedagogia define o bom jogo como a atividade que possa forçar a criança a agir de maneira lógica, desafiadora. Uma atividade que propõe um contexto estimulador para as atividades mentais dela e ampliar a capacidade de cooperação da criança. Normalmente, se trabalha mais nesse sentido de estimular tanto a competitividade como a cooperação, dependendo do contexto de jogo que você está colocando. Mas existem vários outros processos cognitivos acontecendo ali dentro, processos cognitivos que são nem similares, mas exatamente os mesmos que acontecem na brincadeira. Todos esses autores que eu estou citando aqui, eles colocam os jogos como uma parte fundamental da nossa linguagem, da forma como a gente se comunica. E os processos cognitivos, eles estão lá quando você está brincando ou não. Então você vai achar literatura tratando coisas que são definidas pela pedagogia como brincadeira, eles vão chamar de jogo, vão ter coisa que é jogo, eles vão chamar de brincadeira. Então o uso desses termos é muito livre. Então é importante só deixar especificado que essa diferenciação de jogo e brincadeira, ela é relevante quando você está fazendo um recorte do que você está estudando ou do tipo de atividade que você está construindo. Os processos lúdicos, eles vão estabelecer relação entre o mundo interno do indivíduo com o mundo externo, que é a nossa realidade compartilhada, que depende de fatos, de concretismos. E a gente leva um pouco tempo até assimilar conceitos e símbolos o suficiente para a gente começar a compreender, por exemplo, que quando você põe a mão no fogo ele te queima. Você não sabe isso quando você é criança, mas o processo que te leva a ir lá experimentar, isso é fundamental. As crianças, ao brincarem, elas vão criando condições de separarem esses dois mundos, o interno e o externo, e ela vai começando a dominar os dois. Não só vai compreendendo a realidade, como também vai compreendendo a própria forma como o cérebro dela está funcionando. Ela vai compreendendo como ela está capturando símbolos, como ela pode testar e experimentar novas experiências e progressivamente expandir esses horizontes. Não é à toa que crianças são naturalmente curiosas e a curiosidade infantil faz muito parte desse processo de busca por conhecimento e por se identificar presente dentro daquele mundo. A criança quer ser vista, quer ser reconhecida, ela quer se sentir fazendo parte do mundo real. Mas você pode perceber que, por mais que a gente está falando aqui de criança, de processos infantis e tal, e usando muito do que o Chomsky fala, esses processos cognitivos, eles fazem parte ali dos nossos aplicativos fundamentais, faz parte do que é a nossa consciência, as nossas ferramentas básicas de compreender e de interagir com o mundo. E elas não deixam de existir quando você fica adulto. Não é que você, quando é criança, você passa por esse processo com o lúdico. O lúdico existe ao longo da sua vida inteira. E o processo lúdico vai continuar te ajudando a interpretar e aprender. Eu já falei sobre isso no canal outras vezes, mas eu vou tentar, eu vou recomeçar esse diálogo, então, a partir desse vídeo. Então não esquece já de inscrever no canal se é a primeira vez que você está aqui. Se você gostou desse vídeo, você curte ele. Você pode divulgar esse vídeo, mostrar para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que têm interesse nesse tipo de assunto. E se você estiver disposto, você pode contribuir financeiramente através do nosso financiamento coletivo recorrente no Catarse. Os endereços estão aqui do lado, catarse.me barra Encho Indie Estúdio. E se você gostou do lado, catarse.me barra Encho Indie Estúdio.